Faltando 9 minutos e 48, lançamento perfeito, goooooool! Goooooool! Goool! 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 Vamos na bosta, burilo! Goool! Agora sim, burilo! Carregou no corredor, no lado de Cafosol! Pro lado de Léo! Olha a bola pro Benfica! Pro gol! Camilo! Correiro! Olha a bola dominada no pé do Epson! Foi desarmado! Abril e insiste! E comete o poder! Um show de imagens! Na CBFS TV! Buril e insiste! A bola não sai! O que vou devolver? Fael! Obrigado! Agradecendo mais de Fabricio, as pessoas conectadas com a gente! Agora volta, volta, volta e volta! Dando uma saudação pra galera ligada com a gente! Muito obrigado a você pela sua audiência! A finta pra lá, pra cá! O toque pra bater! A finta pra lá, pra cá! O toque pra bater! Tchau, tchau! Tchau, tchau!